Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer um testinho aqui, a gente vai dar uma volta com a Today na rodovia Eu vou pegar a CB1000 e vou junto ali acompanhando ali o neguinho, pra gente dar uma maciada aqui mais nesse motor A gente pegar um pouco de rodovia e ver como que tá o acerto dela em média, em alta, na pista, em alta rotação, beleza? Então vamos pegar a CB1000 ali e bora pro videozão, beleza? É nóis! Rapaziada, estamos aqui todo mundo, vamos ali pro rolezinho agora, o foco aqui é dar um rolê com a Today ali na rodovia, pra gente sentir como que tá a Today, né neguinho? Vamos dar uma sentida, ver como que tá a moto, se ela tem algum buraco de alta É, eu tava montando ontem, já dei uma acertada nesse ponto, né? Mas gostava mais frio É, mas dá um rolêzinho, pegar aqui uma cidadezinha próxima, pra gente dar um rolê, pra ver como que tá, né? Essa moto tem algum BO E a gente tem que calibrar os pneus e colocar um pouco de rodovia, vai ficar bom Já era, só isso dormiu Então vamos aí, rapaziada Vamos ligar a CB1000 aqui Dá um rolêzinho pra ver como que tá a Today ali, ó MT03, Pedrão Capop Supercent 90 E o Cãoezão Capiza ali, 240, rapaziada Vamos parar no posto ali Vamos ali no posto ali Ó, a Today, saiu trepando, hein, rapaziada O Dayzinho ali, o bagulho é da hora, hein, mano Ó a bizoca, bue, ó a bizoca ali, ó Vai, eita, 2 RS Ó A Super 190 ali, ó E a MT03 aqui atrás, ó Ó Aí sim, hein Tudo doido Vamos dar um rolêzinho ali que eu tudei E todo mundo vai dar um rolê junto Cuidado Rapaziada, voltando aqui Ó o neguinho do trabalho ali já Pelo amor deus, né, gente Cuidado, mano Ah, moleque, a CB1000 que vai, hein A luz vai que vai Dá um jota, ó Cão elétron Rapaziada, lembrando que tem o Instagram de todo mundo aí, viu Então vamos lá seguir todo mundo no Instagram Pelo amor deus, né, velho Pelo amor deus, uiuhu Rapaziada, tô sem o microfone Porque o meu microfone da GoPro deu um probleminha aí Então eu acho que a minha voz aí não tá com aquelas claridades boas, tá Mas vamos trocar o CB1000 agora Vamos começar a trazer vídeo assim Então eu vou potenciar um microfone aí logo, logo Mas dá pra dar um rapinho ali, né MT versus a today Da trás Lembrando também que é o primeiro rolê com a CB1000, viu Não consegui dar um rolê com ela em Sander e de casa pra piscina, só vejo M Kumar, não colocou uma키zção E aí, cara, você vai Apusias de ela, que a tampouca ela Ué, doido Hum, o lesão top, hein, mano Eita, bicho brabo Esse B1000 é brabo, hein, bicho Ele tá doido, é perigoso, bagulho, mano A papeira, a papeira, velho, ó A papeira não, né, é uma Super 100 Simbisong Eita, bicho brabo Eita, bicho brabo É um radar 80km por hora A Tudeidona aqui tá filé Olha a corrente de dourada aqui, bonita, ele ficou, mano Tem que ficar assim, ó Pode adorar Tem que ir aí, mano Eita, e vai de trás, ó Quer ver? A Vídeia, porra eu me esqueça, ó Os carácteres Tá querendo rodar o louco aí da linha, hein Tá em boa no deu certo Errou O carácteres E aí, viu rapaziada, e quase uma coisa que eu fui E quase uma coisa que eu fui E aí, tá doido! E aí, meu rapaziada E aí, meu rapaziada Mano, eu acho que eu nem que parca, fiada, viu? Como ele sobe, né? Sobe Que parca, rapazada, tá muito tremendo, mano Tá doido Tá doido Ó Olha o minha camiseta Achei que era a polícia ali, mas não é não Mano, o bagulho vem que vem, mano É, rapaziada, a gente tá aqui num lugar meio que privado, né? Um lugar, assim, que não tem muita movimentação É, se der, se der, não sei se vai dar Talvez, né? Grave ali O rachinho ali O testinho entre A 190 ali Da Zung Zag ali do Pedro Contra a Bis 240 do Cauê, rapaziada Rapaziada A Tudêizinha chegou aqui no bolê Chegamos aqui no final do bolê Chegamos chegando, hein? E aí, neguinho, você que tava com a Tudê? Fala um pouco dela aí, o que você tá achando? Tá filé? Tá filé, parte de baixo e tal Tem que acertar um pouquinho da alta É, porque ela dá umas engolidinhas por causa do álcool, né? Mas aí varia de temperatura também, né? Hoje tá frio também E lá também é mais frio Aí... Aí você tá dando uma tensão Mas do resto, o motor filé Não tem vazamento Não tem barulho, nada E veio o quê? Vem uns 140 ali, uns 150 por hora Você deu uma acelerada ali, né? Direto, tem umas baixaduras aqui Deu uma puxada, né? Deu uma puxada Até a hora que eu fiquei moscando lá Na hora que você subiu na frente Falei, vixi, mano, é de 90 por hora Então é isso aí A gente veio nesse lugar aqui, rapaziada A gente tá aqui numa chácara e tal Um lugar privado Que é a fazenda É, não é chácara? Fazenda, né? É a fazenda, não Eu nunca vi chácara assim Olha o tanto de vaca que tem, mano Manda um salve pra galera aí, banda de boi Tem vaca, tem boi, tem bezerro Tem de tudo aqui, rapaziada Olha que coisa mais linda, ó Seu tio tem dinheiro, hein, japonês? Eu pedi um boizinho pra ele Ah, japonês tem dinheiro Não tem boca, né, mano? Então, rapaziada, ó A gente veio nesse lugar aqui Talvez, pode ser que aconteça aí O vídeo de quem? Tal Da super 190 Que de 100 não tem nada Isso aí E olha a corneta que o Cauê ajeitou pra ele ainda, ó Ficou top, né? A cornetona, ó Nossa Então, rapaziada Próximo vídeo aí Pode ser que aconteça, ó Tá aqui, ó Deixa aqui nos comentários, ó Essa cornetinha aqui é um suborno Pra ver se ele deixa eu ganhar É mesmo? Tá aqui a bizoca, mano, ó Nós aqui no meio do mato, no meio da fazenda Ó, o Ick, deixa eu só agradecer o pessoal que foi lá pro canal aí, ó É 4 mil, velho 4 mil inscritos Não chegou nos 80 Vai chegar Vai chegar Tipo assim, se chegar nos 80, senão nós gravamos o vídeo É, tem que chegar, faltar um pouquinho Faltar um pouquinho, né? Então, ó Rapaziada que tá assistindo aí, ó Vai lá, Pedro919 Se inscreve Tem videozinho da gente dando rolê, né? Isso aí, rapaziada Beleza, rapaziada? É nóis É isso aí Deixa os comentários até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau